A pinta e a bola rola! Começa amigo do Sama, corta o papo, camisa 10 e ali a camisa 8 de futebol, a primeira rodada. Vai começar tudo de novo o campeonato da Liga, que tá dando a sua volta do campeonato, depois daqui da parada do coronavírus. Bolão, bolão aqui no centroavante. Leverton bolão pra frente. Opa! Guilherme. Paulinho, opa! Guilherme não deu nada. Quem tá com a bola é o título do papo, camisa 10. É isso aí, rapaziada. Se você chegou aí agora, já se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha o vídeo, compartilha com a família, manda nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e deixe seu likezão. James, Paulinho, espirou, 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 virou do outro lado, vai bater pro gol e vai pra fora! Saiu o primeiro chute do time do amigo do Samba. E... E rapaz. Hmm... Remédio lá, remédio lá! Lembra, remédio lá! Remédio? E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Laitano já tocando a bola, tiro do Papo 10. Já tá dando a primeira a falta do jogador do Papo Cabeça 10. O Guilherme tentou atirar aí, tem os jogadores novos, o Porta Velo, o João Paulo, o Guilherme, o Guilherme e o Thiago. São os jogadores novos do time do Amigo do Samba. Esse é o fim, João Paulo. 1-0. Opa! Fez a falta. Bateu o gol, bate o silvão aí, cara. Ele taca a bola, Heitor, mandou pro João Paulo, pro João Paulo. Olha aí, cara, mandou pro Paulinho. Paulinho tentou a bola na frente e tentou atirar. Bateu o gol na frente e tentou atirar o gol do time do Papo Cabeça 10. Guilherme. Paulinho. James. Eita! A bola de seguida. Isso, James! A professora, meu amor de Deus! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! João Paulo! Vai, João! Encosta no Paulinho! Paulinho! São Paulo! Vai, Paulo! Vai! 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 Eita! E aí, dá um passo para trás, dá um passo para trás, dá um passo para trás Vamos, vamos Agora é, agora o Paulo não quer Agora o Paulinho quer Agora o Paulinho quer, vai Agora o Paulinho quer Tem que dar nós, tem que dar nós Bora, não para, não para Boa, boa Boa, boa João, puxa lá, João Respira, respira Olha, bateu para o gol, bateu para o gol Não, é que o pai está jogando agora, mãe Eu vou ver aqui Tô, tô com ele aqui, vou ver O Mantorista mandou um goio aqui Buraco, Diego, buraco Mãe O cara que respondeu mandou foi a sua localização Gord, certinho, Gord Gui, respira aí, respira aí Respira aí mesmo, Gui Ô, João Ô, João, João, dá um pouquinho, acompanha aqui, ó Ei, Thiago, aí mesmo 10, Thiago, 10 João, é você ou 5? É o 5 O 5 é seu, João Boa, Heitor James James, James, abre Abre, não afundou não, abre Vamos, James, abre Mano, o que que é abrir e afundar? Ah, olha Oh, sim, que demora que é essa, que dificuldade que é essa Mãe, eu tô segurando meu celular Agora sim, agora sim Não tem duas roupas Pergunta onde que ele tá, né Tá Boa, Pai Ei, vamos calmar, vamos calmar Ei Boa, Lecar, boa, isso aí Thiago, vem buscar João, encosta no Paulinho Tá errado no meio, ó, tá sobrando um já, pô Encosta no Paulinho Ele tem que embarcar você, vai Ah, então pode chamar então, mãe Ele não respondeu, hein? Não respondeu, ele só leu As costas, as costas, gente Fecha, gente Tá bom? Você tá subindo muito, pô Você vai pedir então? Vamos ver se eu consigo chamar aqui Se eu não conseguir, eu te ligo, você chama, tá? Tá Tchau Tchau Só, respira, respira João Paulo Oitor Não, não era oitor não, Paulo Era o João Paulo Por que eu tá 0x0, amigo do São E o Paco, cabeça 10 Também você pode chamar de Corona FC Boa, Guilherme Viu bem, ô Guilherme O Paco, o Paco, o Paco vai parar, parou O Paco, o Paco, o Paco O Paulinho O Paulinho dominou Virou, segura o goleiro O pai, o Juizão, tá marcando esse canteio Entra, Paulinho, entra, Paulinho Oi, Thor Esse canteio da equipe do Amigo do Samba Tiago, o Guilherme Passou pra todo mundo Volta, gente, volta Fecha a bola Fecha a bola Bateu pro lado pra fora Boa bola Boa bola Boa bola Bateu o lado de fora Bateu pro gol Ixi Maria Jotinho muito fraquinho E aí, o Paco, eu, o João Tão, o cara lá Ai, o Paco, eu tô correndo sem bola Aí, o Tão, o Bolão Bolão na frente Mandou pro Tio O Paulo, opa E o Isão tá dando Falta aí O Gui, o cara tá cansado O Thiago Chegou isso aqui E o Gord O Gabriel Ateneu o jogo do João Paulo Ateneu o jogo do João Paulo Ai, Deus Pode continuar Vem lá na frente. Levar o gol, toca a bola ainda. Lá vai te bater, puga o braço! Não, Peter mandou pra ninguém. Jebs, é aqui, Jebs. Mamãe, o cara já chegou aí. O cara já chegou. Ele já tem que responder aqui. Vamos, vamos! Vamos chorar, vamos chorar! Em meio, em meio, tá só, né? Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Ei, Jebs, eu peguei a cabeça, o Jonathan tá subindo toda hora sozinho, não! Já saiu o Paulinho, entrou o Ceará. Saiu o James. Entrou o Elton. É, entrou o Elton. Vamos, vamos, vamos! Também entrou o Mateuzinho. O Mateuzinho também. O Licoito é 0 a 0. Ninguém fez o gol! Todos os jogos da Liga Cabizão, vai ser sempre jogado aqui na área na altitude. Gui, vem Gui, vem de cá! A bola no chão! Dobra! Dobra Gui, dobra! Foi aí, vamos lá! Professor, pode assaltar, pô! Ô, professor! Ô, professor! Ô, professor! Ô, professor! Ô, mas tem que ver, o cara tava no chão, o cara tocou a bola, pô! Consegui garante! O que foi? O primeiro gol é nosso. 1 a 0 para nós, mano. Era pra tá, né? Até agora tá 0 a 0. Falei. 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 Olha lá. Aí, defendeu o gol, né? O Beto... Ih, chutou muito fraco. Lameu, bateu, bateu, ganhou a bola, sumiu! Guilherme, Heitor, mata a bolinha, Matheusinho, vamos pro João Paulo, vamos ver se ele vai pegar e pegou, escanteio, não foi escanteio, foi lateral pro Papo 10, Matheusinho, chegamos lá, e aí escanteio marcado, escanteio, 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 foi equipe do Amigo do Samba, a cabeceira pro Gonti, ô goleiro, ele tá tentando tirar, fecha Thiago, vamos lá, Thiago, corre o Tiago, vai dar ele quebrar, vai dar ele quebrar, vai dar ele quebrar, vai de novo cara, vai de novo, Thiago, 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 fecha de bem, fecha de bem, fecha de bem, Thiago, aqui é o L, isso, vai sair, isso Thiago, aí é você, vai sim, ó senhora, na bola senhora, vem fechando, Thiago, vem fechando aí, Thiago, vou lá, que o Papo 10, voltou. Olha que dominado do Pedro e Guilherme tentou tirar. João Paulo, Elton. Cabiçou, não mandou pra ninguém. Opa, Matheus aí fez a falta. Ela chegou a quinta fórmula para o time do Papo, camisa 10. É isso, rapaziada. Não se esqueça de deixar seu like. Logo, logo a gente vai voltar a gravar o jogo do nosso campeonato com o Corinthians e também com o Barcelona. O campeonato brasileiro é da Série C e já acabou. Também vamos ter vídeo novo. Vamos ter vídeo novo que é o jogo do basquete da NBA 2K. Vem jogar, Ceará. Tiago. Alencar, bolando, bolando na frente. O Ceará tentou tirar. Saiu o Tiago, entrou. Entrou o João. Passou, João. Passou. É, só. É, só. Tiago. O balão do Tiago. Conseguiu tocar com o Mateuzinho. Mateuzinho, bolou pro Tiago. Na frente, Ceará. Na frente dele. A bola, opa. E a bola saiu. Demorou demais pra poder parar, pra tentar tocar o dibrar. Mas acabou saindo. Chegou, Beu, Ceará. Será? Passou, passou o Elton. Vincou, pegou o daneto. Já passou. Já passou. Solta o Gui, solta o Gui, já. Solta o Gui, já. Solta o Gui, já. Solta o Gui, já. Vincou, agora. Bolando na frente. Sozinho o Guilherme. Mateuzinho. Tocou. Uh, não conseguiu dar um passo na frente. Lá veio o tiro do papo. Isso aí. É o lateral. Ceará, ó. Tá bom, vai. Dobre o meio, Elton. Dobre o meio, Elton. Ei, não, olha onde ele tá. Olha, ele não vai fazer nada. A bola tá aí. Ei, quando for assim, você vai dobrando no meio. Com o ataque, você abre aqui. Vamos, 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 Teu. Eu vou dobrar na frente pro Ceará. Vai, Teu. Descate, Heitor. Heitor. Mandou aqui pro, pro Elton. Tira, goleirão. É a nossa bola? Não. Bateu pro gol, Heitor. Bateu em cima. De lado, corpo a corpo. Opa, o juizão tá marcando, tá marcando falta. E aí, né? É a nossa bola. É a nossa bola. É a nossa bola, hein? É a nossa bola. É a nossa bola, né? Heitor, tá tentando ganhar. Ih, já desprendeu. Respira aqui, respira. E a bola não saiu A bola não saiu Tira daí, Elton Por enquanto tá 0 a 0 Já chegamos nos 22 minutos Lembrando que a gente vai ter 30 minutos do primeiro tempo E o do segundo E lá vem o cheiro do papo Cabeza dele, bateu pro gol pra fora Foi dois contra um Passou um gordo fácil Vai com ele, Matheus Isso, Marinho Se envolou tudo, Matheus e passou o chapéu Mandou pro Ceará É só fazer Gol 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 Redovigo do Samba Será o nome dele Camisa número 6 1 para Amigo do Samba 0 Para o Papo Camisa 10 Boa Guilherme Vamos lá gente, vamos lá E aí você joga Segura demais Aí você vai Aí você tá botando na frente Vem, vem Começa Então, tentou tirar O Ceará O Elton Tocou pro Thiago Thiago, golão pra frente Matheusinho Mandou aqui pro Heitor 1 Vamos aí Heitor Alcançou Dobra, dobra É o bicho É o bicho Tá vendo que tira o papo Que ele passou Então, tira Tira Daí é o meio do Samba Matheusinho Tira o bonito Tá acabado Tá acabado com ele Ele não solta Ninguém tá ali Opa O Juizão tá andando lateral Já foi cobrado Chegando É, chegando 24 minutos Vem, Heitor Vem, Heitor Já perdeu Aí, ó A Leica ganhou, amor Isso Boa, rapaz Vamos entrar no jogo, velho Ei, mais Ei, ei Certinho Vou ficar próximo os dois Não chora pro lado Fica marcado Aí, ó Tá certo Pessoal, aí, pessoal É, gola É, gola Senhora Joga, gordo Joga, gordo Joga, gordo Joga, gordo Fim, primeiro Vamos, gordo Vamos, gordo Ih, não, acabou não Voltou pra lateral Eles não estão marcando Não vai, o tio do Dupá Camisa 10 Passou A batida, meu irmão Foi pra fora Já chegando 25 minutos E já temos 184 de inscritos Muito obrigado A você que se inscreveu no nosso canal E vamos continuar E vamos continuar se inscrevendo Ajudando nós aí Mateuzinho Esperou, esperou Acabou, Mateuzinho Tiago Tiago Pro Elton Elton Pro Guilherme Ele meteu foguete Só que não Aí, tocou pro Elton Elton Mandou aqui pro Ceará Já perdeu Elton tentou brigar Guilherme tentou tirar Ih, deu o passo errado Ixi Guilherme Ei Professor Se mim foi igual Se não deu Boa, João Boa, João Boa, João Boa, João Boa, João Mas até agora não Mas já dele já foi a sexta Não teve mais nenhum Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vamos, vamos 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 aqui pro Ceará Já foi brigar Eita Opa, Ceará fez a outra falta Opa, Camila B Bolão Boa, coxinha Pelo amor de Deus Valeu Lateral Alã, volta pra mim Alã, volta Botou o bola Vamos, João Ah Vamos, João Alã, mandou Tentou mandar um pouquinho pro Tiago Mas já O tio do Pa, Camila B Ganhou a bola Valeu, senhor Matheusinho Algui Guilherme Heitor Oito Cruzamento Andou aqui pro Tiago Tá chegando 27 minutos do primeiro tempo Dá 1x0 pro Amigo do Samba O gol marcado do Ceará Dobra o meio, Teus Dobra o meio, Teus Depois você vem Depois você vem Tirou bem o Alicar Olha o Ceará Tá ganhando Ele chegou lá com a camisa 10 Tocou pro goleiro Bola na frente Vem, vamo, vamo aqui Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Aí, ó Tá aí, aí, ó Aí, ó Acertou Aí, aí, ó Tá certo Valeu, Matheus Boa bola, Matheus A gente vai demorar uns 5 minutos pra chegar Maicou Maicou Já foi, hein Tiago Fim de jogo 1 para Amigo do Samba 0 para o Papo Camisa 10 Rabu e o Itavani na volta Estamos de volta Não está ho сделou 1 para Amigo do Samba Mensa Pra Right